Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Plus e vamos ver como tirar um print screen, uma foto da tela aqui do seu smartphone. Então se você quer tirar uma foto aqui, então você precisa clicar aqui no botão de volume para baixo e o botão Power ou Assistente. Então, volume para baixo, botão Power ou Assistente, você vai clicar os dois ao mesmo tempo e rapidamente basta um clique os dois juntos. Então eu vou clicar os dois aqui, segurando ao mesmo tempo, 1, 2, 3 e já. Apertei os dois juntos, pronto, ele já tirou o print. É muito fácil, volume para baixo, botão Power ou botão Assistente, clicou os dois juntos, ele dá aqui o efeito. E aonde ele foi salvo o print, a foto da tela? Na sua galeria. Vamos clicar aqui na galeria e aqui, vou clicar aqui na primeira opção, a fotinha que eu tirei da minha tela inicial, está aqui. Então é desta forma que você tira um print screen, uma foto da tela aqui no Samsung Galaxy S21 Plus. Tchau. 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 Tchau.